Saiu na San Diego Comic Con o novo trailer de Batman vs Superman e o Ned Rabugento vai dissecá-lo. Se eu falar alguma besteira ou se vocês encontrarem detalhes que eu perdi, falem nos comentários. Cinco segundos de logos Uma cenadora, a Mulher Elástico dos Incríveis da Pixar, dizendo que é o dia da verdade. E o Superman descendo entre os mortais em silêncio pra ser julgado. Superman no Senado dos Estados Unidos abriram uma CPI do Super. E a conversa aqui tá boa, acho que a loirinha ali até passou o Whatsapp pro cara. Corta para um Bruce Wayne desesperado durante a cena da luta final do filme O Homem de Aço. Uma cena muito parecida com as imagens da queda do World Trade Center no ataque terrorista de setembro de 2001. E é um CGI meia boca na hora que o Bruce Wayne entra na poeira. A cara dele tá boa, mas ele tá muito limpinho, o cabelo dele nem despenteou e os olhos dele nem tão vermelhos. Antes que alguém diga alguma coisa foi a DC que falou que os filmes dela tem um pé na realidade. Quando interessa, né? Foderam com a financeira do Bruce Wayne. E o Super é o responsável. Pelo menos tiraram a porra do visionário diretor. Visionário é o George Miller, não é o Zack Snyder. A destruição do prédio faz Bruce Wayne decidir tirar o Batman da aposentadoria. Aqui vemos a mansão Wayne abandonada. Abandonada mais ou menos, tudo tá meio bonitinho por dentro ainda. Os vidros tão limpinhos, as luzes funcionam e o uniforme do Robin tá bem conservado. Alfred comenta que é assim que a febre começa. Pela caligrafia a mensagem, você deixou sua família morrer, numa analogia as pessoas que morreram na queda da Torre Wayne é do Coringa. E lá vamos nós treinar, porque pra enfrentar o Superman precisa, né? Olha aí o pezinho na realidade. Ah lá o uniforme do Batman, limpinho, não tem um pó. E o Ben Affleck com cara de... sei lá que cara é essa, não consigo decifrar a cara do sujeito. Alfred, o mordomo de Bruce Wayne tá bem moderninho. Atualizaram o personagem, botaram óculos legal nele e o deixaram mais filosófico. Cenas que mostram a volta do Batman ao serviço, o Batman tocando terror. A cena dos morcegos, provavelmente um flashback. O Clark Kent tomando uma catracada do Morpheus, o Perry White, o chefe dele. A Lois Lane tirando uma casquinha, ou apenas dizendo faça o que o seu coração mandar. Alguma destruição aleatória, o super-homem surge para salvar pessoas em cima das suas casas. Eu fiquei com a impressão nessa cena que o Super tava cagando pra elas. E até quando o Zack Snyder vai fazer a analogia de que o super-homem é uma versão de Jesus Cristo? Cara, nós já entendemos. Mais conselhos agora da mãe, umas frases meio óbvias pra criar clima. Superman salvando mais pessoas, sendo herói, sendo anjo. Uma cena que eu tenho certeza que se passa no México, a comemoração do Dia dos Mortos. A cena com as caras pintadas de caveira só pra dar uma sensação maluca. O Zack Snyder é bom nisso. Agora prestem atenção nesta cena. O foguete explode e o super vai lá e salva a cápsula dos astronautas. E é uma cápsula russa. E os caras apagaram os escritos nela. Veja como era no trailer anterior. Aliás, belo conselho de mãe. Seja tudo, Clark. Eu não seja porra nenhuma, que se foda o mundo. Mãe do ano. E o surgimento de Mark Zuckerberg. Ele manipula a senadora e depois se mostra controlando o super-homem. Essa de preto é Mercy Graves, assistente do Lex Luthor, e atrás dela deve ser a Kriptonita, ou o corpo do Zod, de onde vai sair alguma arma pra enfrentar o Super. O uniforme do Robin fichado pelo Coringa e surge Diana Prince. E Bruce Wayne reclama que ninguém se mantém bonzinho. E o super-homem caminha entre seus soldados, soldados do super-homem, com capacetes nazistas. E o Bruce continua reclamando do Super dizendo que ele tem poder pra eliminar a raça humana. Aí ele liga o bate-sinal pra chamar o super-homem pro pau. E essa porra funciona depois de 20 anos. Que nem o Jeep do Jurassic World, 20 anos depois. E ele convoca a Diana Prince pra ajudar a destruir o Super. Será que ela vai ser o trunfo do Batman na hora da porrada? Cena embaixo d'água, acho que vão acordar o Aquaman. Uns cavalos, eu não entendi essa cena, será que a gente vai ver cowboy no filme? O ladrão que vai matar o comediante, que é o pai do Batman, e mata mesmo. Spoiler! O avião do Batman indo para o meio do conflito. Lois Lane, Bruce Wayne, Diana Prince e a Mulher Maravilha em Ação. Eu não entendi, ela junta os braceletes e explode? Eu não me lembrava dela ter esse poder. Aliás, é uma bela explosão. O Batman com uniforme de guerra. Vai vender action figure bagará e pode apostar nisso. Ele enfrenta o exército nazista do super-homem na unha. Ou será que esse aí não é o Batman? Um caminhão de gás explode, o Batman na porrada contra uns criminosos comuns. Mostra o Super, e o Alfred diz que ele não é o inimigo, e imediatamente a cena corta para Lex Corp, em chamas. Lex Luthor caminha entre balas de revólver. E finalmente vemos a Kriptonita. Ação! Batman em uma armadura parte pra cima do Superman. Mulher Maravilha toma uma porrada provavelmente do Super, que vem tudo com sangue no zóio. Uma cena de Batman tirada de Cavaleiro das Trevas, compara. E depois o Super solta um raio nele sem dó, o raio laser mais devagar do mundo. Preto e azul, Deus vs Homem, dia vs noite. Será que Lex Luthor está usando uma peruca ou só eu fiquei com essa impressão? Cenas de ação, Superman, Batman. As capas vermelhas estão chegando, as capas vermelhas estão chegando. Provavelmente uma alusão aos comunistas para tocar o terror na cabeça da senadora. Câmera lenta, coisa que o Zack Snyder adora. E o Super-Homem transforma o Batmóvel em conversível. E o Batman levanta para agradecer. FIM DO TRAILER Gostei do trailer. O Super-Homem continua com o tom sombrio do primeiro filme. E eu gostei muito da Magrelinha Gal Gadot como Mulher Maravilha. Adoro uma magrelinha. Eu gostei do tom do Bruce Wayne, apesar de achar que ele tem uma cara de sonsa em algumas cenas. E eu achei esse Lex Luthor meio bosta. Eu acho que esse filme vai ser foda. Chupa Vingadores! Ficou ansioso para ver Batman vs Superman? Deixe a sua resposta nos comentários. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrones do Ned Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Ned Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Ned Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter. Cuida a fanpage do Ned Rabugento no Facebook. E seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. O conflito real entre Coringa e Batman a gente só vai ver em Esquadrão Suicida. Eu achei que o Luthor do Mark Zuckerberg tem muito maneirismo do Luthor do Gene Hackman do filme do Super-Homem de 1978. O Super-Homem está muito Jesus Espacial. Alfred perdeu completamente a imagem de pai. E Zack Snyder sempre quis fazer um filme do Batman. Em Homem de Aço ele deixou o Super-Homem mais sombrio, meio que um Batman voador. Pelo visto a Liga da Justiça vai ter um Batman com peitos, um Batman molhado, um Batman ligeirinho, um Batman espacial. E o Batman vai ficar mais sombrio ainda, vai ser tipo um Chocolate Dark com 85% de cacau. Apesar que eu acho que o Aquaman vai ficar mais para Khal Drogo Submarino do que para Batman molhado. Eu fiquei pensando na semelhança entre Batman vs Superman e o primeiro filme dos Vingadores. Super-Homem e Capitão América. Batman e Homem de Ferro. Mulher Maravilha e Thor. E eles saem na porrada porque são manipulados por Lex Luthor e Loki. E para fechar as maluquices da cabeça do Zack Snyder, em Watchmen, na série inicial, o Coruja salva os pais do Bruce Wayne da morte. O que é uma tremenda reviravolta, já que por causa disso o pai do Bruce se torna o Comediante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí